Hoje é o dia da Nakba, a catástrofe palestina que já dura 76 anos, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 15 de maio de 1948 sobre os corpos palestinos e os escombros das aldeias palestinas em 78% do território histórico da Palestina. A Nakba nunca parou e hoje entra numa nova fase em que Israel busca a sua solução final de extermínio do povo palestino. Nós estamos diante do sétimo mês de genocídio em Gaza, de uma limpeza étnica bastante avançada na Palestina. Neste dia da Nakba, chamamos todos e todas a se mobilizarem, irem aos protestos, buscarem as agendas nos seus locais e irem aos protestos. Exigindo seus governos a ruptura de relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado racista e colonial de Israel, o fim do genocídio e também caminhar pelo fim do projeto colonial sionista rumo à Palestina livre do Rio ao Mar. Vamos às ruas!